A atenção! Foi dada a partida para o terceiro par do programa Centenier Toma Ponta. Livrou um, dois copos de vantagem. Por dentro, a Saré avança, tenta a segunda colocação, juntamente com o Príncipe do Oeste lá por fora e o Mestre Garboso. Mestre Garboso ganhou terreno, tomou a segunda colocação, a cabeça lá por fora. O Príncipe do Oeste corre em segundo, avançando mais por fora, o Urso Negro trazendo com ele efeito de pôr-se na luta pela quarta colocação. Assim os competidores vão terminando a segunda parte da reta oposta, vão dar início à grande curva e Centenier mantém um de luz de vantagem. Lá por fora, o Príncipe do Oeste passou para o segundo, Mestre Garboso corre em terceiro, a cabeça, o Urso Negro avança lá por fora, tomou a terceira colocação e tenta a segunda. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva. Centenier mantém ainda um corpo inteiro de vantagem. Por dentro, ainda correndo em segundo, o Príncipe do Oeste, a cabeça, o Urso Negro corre em terceiro. Em quarto, Mestre Garboso. Em quinto, o Efecto de Pursa. Em sexto, corre top, corre. A Cisca, cortop, digo, a Cisca, o Vendor de Mão, contornando a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. O Centenier virou na frente, mantendo um corpo inteiro de vantagem. Caminhando o terreno, o Príncipe do Oeste tomou a segunda colocação e tenta avançar, juntamente com o Urso Negro mais desgarrado. Abriu-se um leque na luta pela segunda colocação, já que Centenier na ponta mantém ainda dois e três corpos de vantagem. Lá por dentro, o Mestre Garboso e o Capo Fora, o Urso Negro lutam pela segunda e tentam descontar. Aí o Centenier vai se defendendo à distância, mantendo a dois e três e quatro corpos de vantagem para Assaré, ganhando o terreno na luta pela segunda colocação com o Urso Negro. Urso Negro ainda correndo em segundo. Aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final. Centenier, Urso Negro, Assaré, Mestre Garboso, cortop ou Efecto de Pursa com justiça até o último, que foi Príncipe do Oeste. Vamos aguardar o placar. Larragou, tomou a primeira palavra.